Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson de Manada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal rapaz, se inscreve, não custa nada de graça, se inscreve aqui E hoje vamos falar sobre o Revenant Prime, que chegou ontem, tá? Eu fiquei com o pessoal aí, acho que foram umas 9 horas, fomos jogando, farmando, pegamos as partes deles também aqui, tá? E vou mostrar pra vocês, deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá? E vou mostrar aqui aonde foi com mais facilidade, a gente fez várias tentativas, vários lugares, tá? Deixa eu pôr aqui o Revenant, ó, Revenant, tá? Tá aqui o nosso Revenant Prime, tá? Já peguei as 3 partes ontem, daqui 3 horas mais ou menos vai ficar produzindo essas partes e aí eu mando fazer o nosso Prime, que bonitão rapaz E aonde eu peguei? Bom, a primeira coisa que tem que saber é aonde tá farmando, tem vários lugares, gente, fica aqui, quem é veterano, quem é novato aí, tem várias informações pra vocês aí pra tá aí farmando Bom, seguinte, você que tá aí, começou a jogar e não tem condições de pegar, né? O Revenant, fala, poxa, o que eu faço agora, né? Então você vem aqui no Codex Prevente atenção onde eu cliquei, tá, gente, ó, maquininha aqui, ó, Codex, tá? E vamos pesquisar quais são as Relíquias Você vai aqui em Universo, você tem aqui Relíquias e Arcanos, beleza? Vamos colocar aqui em cima, na procura, Revenant, Re... Re... Revenant, beleza? Beleza? Temos aqui, Revenant, temos aqui duas Lits, tá? Duas Lits, deixa eu pôr aqui, rever... Como é que você entrou um Arcano lá? Duas Lits e duas Meso, tá? Nessa primeira Lits aqui, Lits R2, certo? Vem aqui o BP do nosso Revenant Prime, tá? Eu aconselho você colocar sem Tastivoid, tá, gente? Porque como o Drop é dourado, fica mais difícil de cair, tá? Lits S14, cadê o Revenant aqui? E é um Drop Prata, tá vendo? Aqui em comum, tá vendo? Pratinha, beleza? Aí temos a Meso N13, N13, Revenant e Chassis, Drop normalzinho, comum, tá? E mais uma Meso P9, Meso P9, cadê? Revenant já é um Pratinha, show de bola? Tá, então a gente tem os Relíquias Lits e Meso, certo? Bom, ficou até mais fácil agora. O que que eu fiz, gente? Como algumas Relíquias, se você tem com a Radiante, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E eu, algumas pessoas não tem Tastivoid, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, Tastivoid. Na minha conta, 30+, cabe 1.600 Tastivoid, tá? E eu tô com 1.128. Você vem aqui, ó, Revenant, ó. Revenant, opa, tá? Temos o que, lembra? R2, né, tá vendo aqui? Só que o Drop, ele é dourado, tá? Então, a chance de você, se você colocar ela normal, ó, pode ver que a barrinha aqui marrom, é mais chance de vir bronze, uma pequena chance de vir o prata e uma bem, quase insignificante de vir o dourado, tá? O que você vai fazer, deixa aqui Radiante, beleza? Ó, deixa o Radiante e a chance aumenta um pouquinho mais, beleza? Tá? Lembrando que aí depois temos a S14, que o Drop é o quê? Também é prata, né? Mas vale a pena que isso você pode ver com 100 Tastivoid e ela ficou, tá vendo? Legal aqui, tá vendo? Aí depois temos a nossa Meso P9, que o Revenant também é bronze, tá vendo? É prata, então vale a pena colocar mais 100 Tastivoid aqui também, tá? E temos o que aqui? E temos uma Meso N13, tá? Já o Drop dela aqui, ó, é... O que que acontece? Ele é bronze, então não vale a pena colocar Tastivoid, beleza? Show de bola, então... Onde eu peguei? Bom, as missões que eu peguei, gente, com mais facilidade, com mais facilidade, com mais quantidade, em missões, tá? Calma que tem outra maneira aqui. Aqui em Void, tá? Em Void, eu aconselho você pegar o jogo seu e deixar solo. Ou pegar quatro amigos que sejam rápido. Tu vai fazer Rap, tá? Essa missão de captura Rap aqui, você faz ela rapidinho, tá? Mais ou menos... Vamos pôr aí o intervalo de você pegar, matar um minuto, um minuto e meio, certo? Aqui, vem muita Lich e às vezes, tá? Às vezes vem Meso. Mas é mais Lich, tá? No caso, o Uco, que também é captura em Void, vem bastante Meso e em vez quando, mas Neo. Tá? Então, pra farmar o Nautos Revelantes foi muito melhor aqui, tá? Vou até fazer uma missãozinha rápida aqui, ó. Pra vocês verem aqui que realmente o negócio é rápido, tá? É melhor o jogo solo. Esse negócio de fazer o login aqui, né? E começar a jogar, vai dar mais ou menos um minutinho e meio, tá, gente? Você pode vir com personagens rápidos, pode ser o Kong, pode ser Titânia, uma nova se você for crack nos portais, um Gauss, um Volt, tá? Ó, vem aqui, ó, perto um, tá? Tô aqui com o meu Kong, perto dois, sai voando, ó. Tá vendo, ó? De manhã, primeira missão, assim, já fica meio zoado, né? Eita, tá tudo mal, eita, vamos lá, tá? Pega os dois aqui, ó. Vamos lá, e vamos lá. Nossa, a vítima tá ali, ó. Pronto, ó. Já pega aqui. Às vezes a missão vira extermínio, acontece às vezes. Vamos lá, pronto. Vamos lá. Tá vendo, vai dar mais ou menos um minutinho aqui. Olha que eu tô frio, hein? Primeira missãozinha do dia aqui. Bate nas cabeças, nas paredes, bate em tudo que é lado aí. Aí eu vou mostrar pra vocês a mídia também, tá? Geralmente é mais ou menos um minutinho, tá? Se você for bom, você faz menos de 40 segundos aqui. Tá vendo? Rapidinho, tá vendo? Assim, você não farma nada além de relíquia, tá vendo? Olha lá. Peguei uma relíquia H5, tá? Mas fiz a missão em 58 segundos. Aí tem esse, né? Esse tempo de animação, de logar, né? Da missão, se é da missão. Dá e põe mais um minuto e meio, então. Quer dizer, mais ou menos dá pra você farmar aí umas 40 relíquias por hora. Até mais, tá? Mas põe aqui 40 relíquias por hora, você vai conseguir pegar. E também caiaias, tá, gente? Tá? Deixa eu mostrar rapidinho aqui a build do Kong aqui. Pode ser outro personagem, tá, gente? Pode ser outro personagem, tá? Pode ser aí um Gauss e tal, entendeu? Esse Kong em si, eu pus tudo que fosse pra manter a 2, tá vendo? A 2 que faz essa uma fumacinha, certo? Joga o preparation, que me dá energia instantânea, já me enche toda a minha energia aqui. E sai voando, tá? E aí pus tudo duração, ó. Duração, aqui coloquei o streamline, tá vendo? Natural time pra poder fazer rápido, tá vendo? Aqui, ó. Duração, tá vendo? E duração, tá? E mais duração, tá? Tá aqui tudo duração aqui, show? E isso aqui, esse mod, se você não tiver, você vai ter que fazer lá em... Ixi, aí vai ter que ser complicadinho pra você, hein? Pode comprar, mas você pode encontrar esse mod aqui, ó. Aqui, hábitos do... Vamos lá precisar ele, vai. Né, porque a pessoa vai perguntar. Não, mas eu não achei esse mod lá. Não achei nem PC, então eu vou mostrar pra vocês aqui. Fica aqui. Dá, mostro já pra vocês. E vou falar um pouquinho sobre o sindicato também, que é uma maneira de você conseguir os pontos aqui. Se prepara aí, ó. Dá pra conseguir também, tá? Mas parece que você tem juntado os pontos. Você vai vir aqui, ó, tá? Ó. Você vai ter que trocar a essência, vitus. Pelos mods pra palestros, beleza? Essência, vitus, gente, você só encontra. Depois você libera todos os palestros que tinha piscando. Aí você vai liberar o aço também, tá? Então, tu tinha piscando em azul, tem que fazer tudo isso aí. Não é fácil, não. Dá pra comprar platina esse mod também, tá? Seguinte. Você viu que aí eu farmei, né? Então, nós farmamos as relíquias, né? Elite. Também, ó. Um conselho que eu fiz com os amigos. A gente testou aqui. Eu fiz um santuário Elite também. Demora mais. Só que ela já vem radiante. A gente pegou aqui. E a gente pegou bastante R2 aqui, tá? Lembra? Demora mais sempre isso aqui. Mas ela já vem radiante. Show de bola? Aqui vale a pena se chamar você mais os seus amigos em quatro pessoas. Vem no santuário, já pega ela radiante e abre junto. Show? Bom, agora eu vou mostrar uma outra maneira que tem pra você pegar relíquias. Bom, imagina que você é jogador veterano. Tá cheio de pontos, tá? Então, aqui no sindicato, gente, ó. Deixa eu pegar aqui. Nossa, tô com pouco pontos. Digamos que eu tô com pontos... Eu tenho uns 132 mil pontos, né? De sindicato. Se eu vim aqui, ó. E ver oferendas, tá? Você tem o quê? Pacote de relíquias. Vou comprar uma só porque não tem, tá? Então, vai ter a chance de vir. O que que veio? Veio uma aia. Tá vendo? Veio uma aia. E o que mais que veio? Nada, tá vendo? Então, você pode estar trocando seus pontos por... Relíquias. Pacote de ver em três relíquias, tá? Então, aqui já acabou. Beleza? E aí, se você tiver mais pontos, você compra mais coisas. E também... Vou mostrar outros lugares aqui interessantes. Vamos lá na terra. Aqui na terra também dá pra você fazer a mesma coisa. Vou vir aqui na terra. Vamos aqui falar... Vamos aqui na... Insetos. Aí também dá pra você fazer isso aí, ó. Os lugarzinhos. Aí você precisa de mais pontos, né? Só faça isso se você já tá... Leve o máximo insetos, tá? Não vai pegar seus pontos, sacrificar seus pontos pra conseguir fazer isso aqui, tá? É pra quem já tá mais pra frente, tá? Ó, viagem rápida. Vamos procurar alguém que faça mineração. Aqui, ó. Ancião, sum, bate. Tá? Se você vir mercadorias aqui, ó. O ancião, tá? Vai ter pacote de relíquia também, ó. Mesma coisa, tá? Eu tenho uns 123 mil. Não vou usar. Tá? Eu tô no máximo aqui com o Kink. Eu posso vir comprar. Vamos comprar um. Pra ver. O que que veio? Outra. Ai, meu amigo. E veio o P6. P6. Veio a nossa fantasma. Ó, e a fantasminha, hein? Legal, né? Fantasma e fantasma. Isso aí, ó. Também faz parte da gente. Vamos comprar mais uma aqui? Só mais uma. Só pra alegrar. Quem sabe, né? Vamos ver se a gente vai ganhar alguma coisa aqui. T6, H6. Nada, né? Vê o Tatatsu. Rapaz, tá vindo bastante aia, hein? Né? E o outro Tatatsu, tá vendo aqui, ó? Tatatsu e Tatatsu. Rapaz, tá vindo aia pra caramba. Né? Bom, esse aqui foi insetos. Vamos dar uma olhadinha lá se temos lá em fortuna também? Geralmente, o pessoal que faz, né? Os NPCs de mineração, que fazem isso. Rapaz, me surpreendeu. Tá vindo bastante aias, viu? Aqui vem relíquia, né? Eu gosto de aias. Eu tô juntando um 300. Vai vir a sarinha aqui, tá? Vamos lá de novo aqui. Vamos aqui em fortuna, em Vênus, né? Vamos ver se o nosso NPC também dá mais sorte. Eu não lembro se demos tem. Eu não vou fazer demos nem zariman, porque lá os pontos são mais chatos. Eu não sei se tem, tá? Mas tendo insetos de fortuna, já dá pra você pegar uns pontinhos. Minha cachorrinha latindo. Vamos lá. O menor do que eu gravo, ela late, né? Viagem rápida aqui. Vamos pro qual NPC de mineração também. Peixe, mineração. Cala a boca, Chanel. Eu tinha outro cachorrinho, mas morreu também. Puta, que dó. Bom, aqui vem mercadorias, tá? E temos aqui pacote de líquia, tá? Vou comprar mais um. Eu só vou comprar dois aqui, ó. Vem o T8. P6. P6 é... A do fantasma. E aqui nada de bom, né? Nada de bom. É... Vamos pra mais uma? Só pra alegrar. E veio aqui... Outra aia, rapaz. Outra aia. Aqui não veio nada, né? Que veio gara e tal. E aqui também dá gara. Tá bom. Rapaz, não tô dando sorte não, hein? Certo? Tá vendo? Com o fator sorte. Agora eu vou mostrar um outro local. Que aí, se você tiver bastante itens, vale a pena, rapaz. Só que tem aqui, né? Porém, né? É, vale a pena, vai. Vamos ver aqui, ó. Seguinte, meu amigo, ó. No mesmo sindicato, tu vai vir aqui, ó, né? Nosso velho sindicato neutro, né? Com clave. Vamos falar com o Tenchim. Só que aí que tá, né, gente? É essência de aço, né? Se você tiver bastante, se você tiver bastante, abrindo a relíquia no essência de aço, vale a pena também, tá? Janel, cala a boca, vira-lata. Não é vira-lata, não. Eu sou meio que comprou essa cajurinha aí. Bom, seguinte. Tem um... Não tem nenhum ano. É que ia ficar na porta querendo subir aqui. Ela bem mija no tapete. Bom, honra do percurso de aço, certo? Temos aqui pacote de relíquia. Só que é o seguinte, né? Aí que tá. A gente gasta 15 essências de aço por um pacote de relíquia. Eu tenho uma dó de gastar licença de aço, meu. Vamos comprar aqui, ó. Eu vou comprar com muitos... Ah, eu vou comprar quatro, vai. Sessentinha, tá bom? Ó, comprei quatro pacotes, tá bom? Vamos ver o que vai vir aí. Vemos a S12, né? E aqui veio o quê? P9. P9 e o Revenante, ó. É legal. Aí aqui, nada. Aí eu dou OK de novo, tá vendo? Vai abrindo as quatro sequências, ó. N13. Nidos. Não, aqui. Revenante também. Aqui veio o Revenante. Esse aqui... Fantasma e Tatsu. Ó, ia ter esse... Nossa, o cabo da Tatsu, hein? É relíquia Axe, hein? Hum... Vamos aqui de novo. T8, Tenora. Aqui veio nada. Fantasminha e Fantasma. Rapaz, Fantasma e Fantasma, hein? E K10. E K10. Também não. Aqui não. Revenante. E também... Revenante. Aí, gente, tá vendo? Aqui, com esse esse de aço, só que assim dá dó de gastar, sabia? Quem tiver bastante, vale comprar. Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu comprar umas coisinhas aqui, tá? Quem tiver bastante esse de aço. Lembrando, né? Esse é esse de aço. Vamos lá mostrar pra vocês aqui. Quem tá curioso. Caramba, como que você farma esse de aço assim? Seguinte, né? Só pra finalizar aqui o vídeo. Que eu gosto de explicar bastante coisa pro pessoal. É muita coisa, né? Mas é que... Seguinte, pra você conseguir essências de aço, não é fácil. Tu tiver piscando no seu mapa. Tudo, 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 tudo. Todos os pontinhos no azul eu tiver piscando aí. Você vai ter que fazer tudo isso aqui, tá? Fez tudo isso aqui. Aí, naquele NPC, vai liberar essa chavinha pra você. Tá? Que chama percurso de aço. No percurso de aço, você vai ter o quê? Cada missão que você fizer, você vai ganhar essência de aço. Você vai ganhar duas, tá? A cada cinco minutinhos, mais ou menos. Mas tem uns alertinhas aqui também. Quer ver, ó? Tem esses alertas aqui. Só aparece, ó. Só aparece isso aqui. Se você tiver a chavinha, tá? Você pode ver aqui, ó. Tirei a chavinha, ó. Do aço, ó. Da missão normal. Se eu pôr, aí aparece, tá? E aqui, todo dia, você tem essas missões pra fazer. E aí, você ganha aqui. Cinco, tá? Beleza? Então, aqui, você tem vinte e cinco. Mais os bônus que pode dar. Tinha com gato. Dá cinquenta. Falou, gente? E se você quiser gostar do vídeo, Essa é a maneirinha de você estar conseguindo farmar aí o seu Revenant Prime com todos os tipos de maneiras, tá? E aí, farmar com o Revenant com aço, com aço de aço. E aqui, né? Nosso Revenant vai estar pronto mais tarde aqui. Nosso Revenant Prime. Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo. E até mais. Valeu. Tchau. Aproveitando também que você tá aqui, né? Que ficou até aqui até agora. E essa cachorrinha latindo no pé da orelha, né? Lives na Twitch, de segunda a sexta. E live no Facebook Game, segunda, quarta e sexta. Porque eu tô variando. Tô fazendo Twitch todos os dias, né? E Facebook, de segunda, quarta e sexta. E no YouTube, é live em conjunto, tá, gente? Twitch junto com Facebook e Twitch junto com YouTube. De terça e quinta, YouTube, né? E segunda, quarta e sexta, Facebook. Mas aí é Twitch todos os dias. Beleza? De sábado, às vezes. Não prometo muito, né? Às vezes a gente faz live de sábado, mas não é sempre. Beleza? Então deixa eu ir aqui no vídeo. Depois eu trago uma buildzinha do nosso Revenant Prime aí. Tem a Fantasma e tem a Tatsu, tá? Lembrando, tem isso daqui. Falou? Veio o Revenant, Tatsu e a nossa Fantasminha. Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Aproveita aí. É. E vai lá nosso patininho pra vender também, viu? É. É.